Deixamos-vos agora uma mensagem poética e musical de apoio a uma causa, Lavos. Era uma vez natal, versão portuguesa de Vítor Ferreira. As vozes são do grupo de jovens do Lavos. Os acordes são da fila amostra de Carvalhares do Lavos. Lá em cima há planícies sem fim, há estrelas que parecem correr. Ao sol e o dia a nascer, nós aqui a lutar pelo nosso lugar. Lá em cima pode ser o futuro, alegria e uma causa a que juro. E a sorrir num abraço a unir este povo e a história de Lavos, memória. Lá em cima, anjos são sentinelas de um estandarte que alguém fez erguer. Nas salinas, brilham muitas estrelas. E se a gente quiser, Deus também há de querer. Lá em cima há planícies sem fim. E há estrelas que parecem correr ao sol E o dia a descer, nós aqui a lutar pelo nosso lugar Lá em cima, ao céu desse dia Lá em cima, mas desliza de mim, Senhor Deus Viva o sonho de si, lá no curso nos faça Subir nosso apóstolo lá em cima Pode ser um futuro, uma alegria E uma causa que surge a sufrir Um abraço das unidas, de polvo, a história Lá em cima, mas desliza de mim, Senhor Deus Lá em cima, mas desliza de mim, Senhor Deus E há defesa de mim, nas sonhinhas E há muitas estrelas, e se achem, desliza de mim Lá em cima, mas desliza de mim Lá em cima, mas desliza de mim Lá em cima, há malice sem fim E há estrelas que parecem correr ao sol E o dia a descer, nós aqui a lutar pelo nosso lugar Lá em cima, mas desliza de mim Lá em cima, há malice sem fim Lá em cima, mas desliza de mim, Senhor Deus Amém. 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 Eu creio que vocês serão unânimos em concordar comigo se eu disser que nós hoje aqui vivemos, ou estamos a viver, um belo momento musical, um belo momento de espírito de Natal, e sobretudo um grande momento de união da família de lavoense. Nós, nesta joia de património arquitetónico figueirense e lavoense, que é esta igreja em matriz Nossa Senhora da Conceição, um dos poucos monumentos classificados que nós temos no Conselho e em lapos não temos outro, juntámos também aqui algumas das verdadeiras joias que nós temos na nossa terra. Amém. 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 nós tivéssemos que vir assistir ao Conselho de Natal, à Igreja Parabial Nossa Senhora da Conceição, de outra coisa qualquer que não fosse lá. Nem isso nós queremos que nos passe sequer pela cabeça. Nós temos que estar fortes, coesos e certos de que temos que lutar com tudo que esteja ao nosso alcance, para que a freguesia de Lavos não seja extinta. E continuo aqui para satisfação e honra de todos nós e de todos nós.